Queria que você fizesse as considerações sobre essa partida contra o Atlético aqui na Arena da Baixada. O Flamengo que saiu na frente, permitiu a virada, mas principalmente no primeiro tempo eu percebi que teve boas chances ali na partida, mais uma vez criou bastante. Sim, eu considero a mesma coisa. Eu considero que o Tivoli teve muito volume de ataque nos dois tempos, teve muitas situações de gol e termina perdendo o jogo praticamente por circunstâncias defensivas, pontuais. Muito estranho o que vem acontecendo porque vem acontecendo muito seguido. Então, o equipe supera muito a os rivales e não logra ganhar. Então, tem que desenvolver muito essa questão. São Paulo, você falava sobre a atuação do Flamengo. Claro, você vai acertando o time com o tempo, trabalhando a equipe, mas existe a pressão também. O Flamengo pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para um time do tamanho do Flamengo sempre tem uma pressão. O quanto que isso te preocupa nesse momento? Me preocupa muito com o resultado do jogo. O desenvolvimento. Penso que o time vai gerando mais volume do que eu esperava. Mas, na verdade, isso se trata de ganhar. O Flamengo é um equipe acostumado a isso. E não só tem que jogar melhor que o rival, gerar mais chances, mas ganhar. Então, temos que resolver isso rapidamente. Boa noite, São Paulo. Tudo bem, Sinal Marinho, da Litoral News? O torcedor tem reclamado muito do Santos, o goleiro. Ele tem demonstrado muitas falhas na visão do torcedor contra o Racing, contra o Inter. Hoje também contra o Atlético. Como você vê esse momento do goleiro? O Matheus Cunha também entrou hoje. Você tem algum parâmetro em relação ao que aconteceu? Não sei, a realidade de minha chegada aqui, a reemplazar um processo anterior, tem que ver também com a realidade dos jogadores na atualidade. O time também gera 10 chances de gol e não pode concretar, como com o Botafogo, como com o Inter. Então, não somente entendo fragilidade defensiva, também ofensiva, muito superior, tem que marcar diferenças. São momentos. Lamentablemente, tocou esse momento e tem que superá-lo. Indudablemente, não alcança com dar uma excusa cada jogo. Tem que ganhar. Isso se trata disso. Então... Temos muito pouco tempo e temos que recuperar essa confiança que tem naqueles jogadores que têm a cargo deles, a contundência, tanto defensiva como ofensiva. Professor, boa noite. Bruno Villafranca, da S1 Live. Em um determinado momento, em alguma das suas coletivas, você falou que o Flamengo desligava em alguns momentos da partida. Hoje aconteceu, pelo menos agora, nesse segundo gol, falhas defensivas. O Atlético conseguiu fazer o cruzamento que gerou aquele segundo gol. Você considera que parte desse momento do Flamengo tem a ver com a questão psicológica do time e o que fazer para melhorar essa questão? Obrigado. Então, há muitos aspectos da situação. Isso vem acontecendo desde hace muito tempo e tem que trocar rápido. Indudablemente, não há muito tempo para reflexionar sobre essa coisa. Tem que resolver. Então, tem que seguir trabalhando, trabalhando muito. em pouco tempo que temos para poder melhorar melhorias. Indudablemente, melhoria no volume está no jogo. Mas não se concreta no resultado. Então, é o mesmo que nada. Temos que saber que se não somos os equipos grandes de verdade, esses partidos os resolvem muito antes. Muito antes. Então, claro, o rival tem uma chance e termina concretando com maior eficácia que nós. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. Você já disse em vezes anteriores que o time tem até desenvolvido bem de área a área, de intermediária a intermediária, e tem pecado nas decisões nas duas áreas, defensiva e ofensiva. Só que essas falhas continuam acontecendo, essas falhas de decisão. O que dizer ao torcedor que nesse momento está assustado com essa possibilidade efetiva de Flamengo entrar na zona de rebaixamento? Claro, que tem que resolver rápido. Agora tem que ter a possibilidade de mudar esta situação que vem acontecendo e que ainda não podemos resolver. porque eu também penso que a ansiedade genera imprecisão. E aqui os jogadores muito capazes, que se estão recuperando, que estão volvendo, que estão voltando. E hoje, eu, muitas vezes, aceito derrota quando o rival me supera ampliamente. Em esta cancha, eu jogué com dois times diferentes e sofri muito. Hoje, não. Hoje foi todo de Flamengo. Todo. do minuto inicial até o minuto final. E o time perdiou. Então, aí é onde temos que estabelecer o porquê e trabalhar e sair rápido da situação. Obrigado. 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 Obrigado.